Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos trazer mais uma atualizaçãozinha aqui importante sobre o mercado da bola. Eu tento trazer pelo menos um videozinho pra gente conversar um pouco sobre o que o Atlético planeja pra próxima temporada e o que a gente pode imaginar que vem aí nos próximos movimentos de mercado atlético. Dessa vez a gente vai falar sobre a camisa 9. Porque é muito importante a gente entender o que o Atlético quer ser na próxima temporada, o que os nossos jogadores nos entregam e o que o Atlético eventualmente pode buscar no mercado da bola, beleza? Vou pedir pra você deixar um like, se inscrever no canal, lembrando a vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Quer ir lá apostar? Hoje é dia de Liga Europa, vai lá no site da KTO, faz seu cadastro, o QR Code tá na tela. Vou dar uma dica pra vocês. Tanto no jogo do Fenerbahçe, quanto na Slávia Praga, quanto no jogo do Auzê, do Azeu que marcou contra o Galatasaray, eu vejo como uma boa possibilidade, sabe o quê? Ambas marcam. Então vai lá no site, faz sua postinha, se divirta com responsabilidade maiores de 18 anos, beleza? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que o Atlético quer ser pra próxima temporada. Um time de ataques verticais, um time de pressão na saída de bola do adversário, um time de capacidade de ganhar duelos, um time de capacidade de posição física. O Atlético de 2025, ele vai dar passos pra trás muito ao encontro do Atlético vencedor de 21, 18, 19, que tinha no atacante, não um cara fixo na área que esperava a bola chegar a partir de uma super jogada coletiva, mas tinha no atacante um cara de movimentação que incomodava, que gerava o erro do adversário, sabe? É esse tipo de cara que o Atlético quer ter no comando do ataque pra próxima temporada. O Atlético, ele pretende ser um time menos posicional, mais transicional, menos marcando em bloco baixo, mais pressionando a saída de bola lá em cima, pretende ser um time com mais capacidade de ataque ao espaço, atacar as costas da defesa adversária. É o primeiro ponto pra gente entender esse cenário da busca por um atacante do Atlético. Então, a gente olha pra esse perfil que o Atlético quer seguir na próxima temporada, e já existe esse entendimento a partir de Lúcio, e já existe esse entendimento a partir de Paulo Autori. Aí você vai pra outro ponto. Pablo, um atacante que já ofereceu isso. Mas, com todo respeito, existe uma clara queda física e técnica do Pablo, que beleza, tem contrato, deve continuar, mas o Atlético não pode se permitir, de jeito nenhum, ter o Pablo como titular pra próxima temporada, muito pelo que ele entregou ou pelo que ele não entregou essa temporada. Então, assim, acho que o Pablo pode dar um retorno, acho que o Pablo pode ser uma terceira, uma segunda opção ali do Banco de Rás e Arvas, mas ser titular jamais. Aí você tem o Diório, que, pô, existe um entendimento muito claro internamente que a sequência do Diório no Atlético vai ser muito improvável. Primeiro, pelo salário. É importante a gente entender que a negociação do Diório, ela pode trazer um retorno pro Atlético, não no sentido do valor da negociação, mas no sentido de liberar uma faixa salarial ocupada pro Atlético fazer um investimento significativo, já que é um dos maiores salários que o Atlético tem no elenco, sabe? E você tem uma estreane lesionada, e uma estreane que existe um entendimento, que não conversa com essas características. É um atacante que é um grande finalizador, pode esperar a bola chegar, que ele vai marcar os gols, ou pelo menos a tendência é essa, só que não é esse cara móvel, não é esse cara da pressão, não é esse cara da imposição física, é um cara muito mais de área, é um cara que vai dominar, mas não é o cara que vai te oferecer a mobilidade, o ataque ao espaço, que a gente quer. Então o Atlético, ele quer jogar um jogo, que o centroavante hoje, ele precisa se adaptar pra esse estilo de jogo, que no caso seria o Maestriani, e eu não vejo nesse momento da vida do Maestriani ele se adaptando, ou você voltar a ter o Pablo numa grande fase. O nosso adversário, ele, a de agora, ele mostra muito bem isso. O Fluminense precisava de um atacante que atacasse espaço, imaginou que seria o John Kennedy, acabou virando o Calhão Elias, e o Cano perdeu espaço considerável pra esse jogo de transição a partir da chegada do Mano Menezes, que é um técnico que aposta nessa ideia completamente diferente do Diniz, um movimento meio parecido Varine-Lúcio. Então o Atlético, ele olha pro mercado pra tentar encontrar uma alternativa pra pelo menos substituir o Diório nesse trio de atacantes, que ofereçam uma nova característica, que ofereçam um perfil diferente dos atacantes que a gente tem no momento. Sabe? Então, no final das contas, a procura por um camisa 9, ela mostra que o elenco tem brechas de características, que o Atlético, querendo ou não, montou muito mal o elenco da atual temporada, ao ponto de você precisar de um atacante de outro perfil, e esse atacante, ele não te entregar, esse atacante não tá ali no elenco, ao ponto de, pô, preciso desse cara. Você começa a olhar pra base, começa a olhar pro Emerson. E aí é óbvio que o Emerson vai tá muito cru, é óbvio que o Emerson não vai tá pronto, apesar de ser um jogador que já demonstra o potencial pra atacar espaço, já demonstra o potencial pra chegar numa condição de finalizar. Então, assim, é um sentimento que, puta, bicho, a gente vai precisar fazer essa movimentação. É uma movimentação que eu gosto, tá? Eu acho que o ano dos atacantes do Atlético foi um ano muito decepcionante, assim. E volto a dizer, são duas temporadas que o Atlético é um dos times que mais criam no Campeonato Brasileiro. E são duas temporadas que, tirando o período do Vitor Roque, que era um ponto fora da curva, o Atlético teve ataques completamente insuficientes, o Atlético teve ataques que não conseguiam entregar gols. Então, o que a gente tá buscando é uma alternativa pra gente não se vulnerabilizar tanto como a gente vinha fazendo. E, assim, criar e não fazer gols, acho que é um dos caminhos pra você ser um time fracassado. Sabe? Então, ah, Thiago, você ainda apostaria no Maestrani pra 2024? Cara, eu tenho muitas dúvidas sobre o Maestrani. Eu tenho muitas dúvidas sobre o Maestrani. Maestrani pode calar minha boca, e eu tô super disposto a isso. Mas eu tenho, principalmente, minhas dúvidas por causa do Maestrani, porque eu vejo ele incompatível com o jogo que o Atlético ia jogar. Eu não acho que ele é um cara disposto a vivenciar o jogo, mas, mais do que isso, eu acho um cara incompatível ao jogo que o Atlético ia jogar. E isso, pra mim, tem um preço muito grande dentro de um processo, de uma montagem de um clube, de uma montagem de um time que precisa ser mais coerente do que fez na atual temporada, porque é um time que, volto a dizer, em muitos momentos queria jogar um jogo e não tinha as peças. Então, fazer uma full aposta no Maestrani, sendo uma ruptura com o modelo de jogo que o Atlético definiu como ideal, é foda. É foda, é complicado demais. Mas, assim, é... Ah, Thiago, quem o Atlético pode buscar pra ser esse atacante? Conversei com o staff do Isidro Pita, o Atlético sondou o Isidro Pita. Um atacante de movimentação, um atacante de ataque ao espaço, um atacante de imposição física, um atacante de muita mobilidade. Eu acho que o perfil tá ali. A gente já sondou outros nomes que eu não posso soltar por respeito à fonte, mas, assim, é um caminho que, pra mim, fica muito claro. Porque o Atlético vai tentar se movimentar. Você vai conseguir aí outra história, mas quem vai tentar se movimentar vai tentar se movimentar. Valeu, meu povo? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.